E aí povo tudo bem com vocês que é o Paulo voltamos aqui mais uma gameplay gameplay Emirados Árabes Unidos a gente tem aquele pessoal rico né que usa turbante e tal e ali todo mundo é inocente todo mundo é sinceramente de classe de garbo elegância né todo mundo ali respeito os direitos humanos consegui eu seguir se não vou falar besteira Abu Dhabi Palm Island e Dubai depois tem lá o Algarbiata é isso o cara eu vou ler a língua agora a gente tem duas pistas aqui depois mais duas aqui depois mais três aqui depois a bônus o quesito é Duna tá vamos ver se a gente tem um carrinho que dá mais para controlar melhor né E aí e com ele Duna já que a gente tá na Emirados Árabes e já sai tudo errado né e aí e o ai essa região que agora né se transformou em um centro do mundo né praticamente no mundo financeiro acredite ou não na década de 90 você falava Emirados Árabes você já pensava e outras coisas né e você nunca pensou que Emirados Árabes ia se tornar o que você tá se tornando hoje é o mundo dá voltas é cara E aí e é difícil viu a a gente que gostaria de morar no Emirados Árabes que maluco cara o lugar é quente para caramba é os caras vivem praticamente no ar-condicionado né e sai do se sair já viu e a nós eles são adaptado ao clima tá aqui no aqui é onde eu moro em São Paulo e chega a 28 graus já começa a soar que tem um porco imagina no Emirados Árabes que é o bate 40 graus e é seco né e aí e aí e essa pista é horrível em pelo amor e eu tô na última volta já eu buscando aqui mas também não dá para usar nitro em lugar nenhum aqui e aí e aí eu lembro da copa do catar né que teve na copra uma copa que foi comprada como diz um amigo meu quem e quem mandou ali foi o dinheiro porque e aí o e o Neymar né foi para Arábia e foi para o que você tá dando do time não é o al-hilao o cara mas poxa e é E aí e olha olha pera pera o que isso e eu respeito ao povo árabe né apesar de eu não concordar com muita coisa que acontece lá e a cultura deles né concordando ou não mas eu conheço eu conheço um eu conheci né na verdade a pessoa e ele tava no centro de Bernau City e o cara vinha do Marrocos Marrocos e não do Líbano e São Bernardo é cheio de libanês e o cara era super simpático entendeu o cara super de boa cumprimentava todo mundo e tal e ele sabia que tava num local que a cultura era diferente ele me formava né meio que parecia transparecia isso e não vai desrespeitar a cultura da região e como eu ele também não quer que as pessoas respeitem né a cultura dele né lá aqui outra coisa e claro que também eu não vou elogiar a cultura brasileira porque nossa cultura pelo amor né e aí lá fora é complicado falar do Brasil Brasilzão e às vezes você queria nascer outro país e aí você lembra que você vai ver sem as coisas que tem que tem aqui e eu não tô falando de carnaval futebol e bunda né tô falando de outras coisas e essa a liberdade que a gente ainda tem um pouquinho né mas e aqui se eles vêm para cá eles podem andar de turbante eles podem andar de burka se você sabe disso e as mulheres podem andar de burka aqui na região do Brasil e é entre outras coisas e se você for para lá sua mulher foi para lá e você vai ter colocar uma burka né dependendo do local que você vai não for turístico né eu falei para que eu não ia criticar mas acaba criticando não tem jeito o que é complicado galera complicado complicado é uma cultura muito diferente é igual cultura nipônica né em cultura japonesa que eu curto para caramba e eu assisto anime assisto dorama da vida aliás tem que fazer um vídeo porque que todo o cara tem que assistir dorama e é é uma cultura completamente diferente você não vai ver o que você vê aqui no Brasilzão lá uma coisa uma coisa que para nós é esquisita né mas para eles não tem um colega meu que é um colega meu que é o Kakaroto que vive lá no Japão a gente chama ele de Kakaroto né ele vive lá no Japão ele fala que eu me adaptaria muito bem a cultura japonesa por que 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 ele falou isso eu faço a mínima ideia talvez porque eu sou meio fechado eu gosto de ficar muito na minha é eu me adaptaria a cultura de lá e ele fala que os japoneses não tem muitos amigos os amigos japoneses são contado em uma uma palma da mão e uma uma das mãos na verdade palma da mão não tem dedo e manda uma das mãos é contados os amigos que o japonês tem e vai no máximo isso foi fácil né e eles não tem muitos amigos né e eu também sou um cara que não tem muitos amigos então combina sou um cara muito da minha uma volta vamos lá eu acho que esse daqui é só uma volta mesmo ai é mesmo é lá só uma volta se eu não me engano aqui vai vir uns nitros e aí apareceu lá do outro lado apareceu aqui apareceu aqui apareceu aqui aí chega são três ooooh 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 pensei que ele não ia deixar passar pensei que ele me fechou duas vezes o dubai já era vamos para palmas palmas lá não já foi Cara, tá indo muito rápido. Acho que é porque as pistas são curtas, né? Tem pensagens de areia. Acho que eu conheço essa pista, hein? Essa também, hein? Essa nova pista lá da Fórmula 1. E é da Arábia Saudita, nem a Dubai. Que é ruim pra caramba. E aí, começou bem. Começou ótimo. Isso. Os vídeos de Horizon Chase, na verdade, como eu gravei muito vídeo essa semana, eles ficaram sem espaço, né? Então, provavelmente... Eu vou colocar os vídeos de Horizon Chase às 6 horas da tarde. Que foi o único horário que eu achei disponível. Digamos assim, né? De gameplays aleatórias, isso. É o único horário. Última volta. Isso, pá. Vai, bate bonitinho. Tá imprimido, não sei pra quem é a pressa. Aê. E aí, gente. E aí, gente. Noite da Arábia Bora Boa Sim, bati Esquece que eu falei Ah Tem um nitro ali Nossa Tem mais um aqui Tem que ficar atento com combustível nessa pista eu acho Se eu não me engano Porque são cinco voltas E a pista não é curta não Só tem aqui O combustível fica na curva Estou com cinco litros Perdi de novo Duas voltas restantes É, agora não deu não Tô que usar um Acelera Acelera Última volta Tô com três pontinhos de De Fuel Gasolina Gasosa Vira aqui Aí é aqui Eu peguei Mas peguei o nitro Então já alguma coisa Qualquer coisa a gente vai no cheiro Bora 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 Quase não dá Tempestade Tempestade de areia Vamos com a duna Então Com a senhora duna Nossa Nossa Eu tô esquecendo de olhar pro mapa Ok 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 Beleza Sem usar o Nitro Eu esqueci na verdade Várias vezes eu tô esquecendo de usar o Nitro Simplesmente eu vou indo e... Vai Só vai Bom Falta só Dubai Não Já foi Já foi esse Já foi Palm Island Já foi Dubai E eu nem vi Eu nem vi Eu nem vi Agora é só o bônus que falta As dudas E jogar com o carro duna Irônico Então chega pra lá Então chega pra lá Se não me engano tem umas... Tem uns litros aqui né Essa pista E se eu não me engano tem uma curva bem difícil ali na frente Eu vi o nitro Eu vi o nitro passando ali Eu realmente eu perdi É do outro lado Tá Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí ai eu passei esse que eu peguei acabou acabou Emirados Árabes Emirados Árabes Unidos ou desunidos né é isso próxima parada é a Índia pistinhas difíceis eu acho que são difíceis da Índia beleza então falo pra vocês até a próxima e aí e aí e aí e aí